É, boa tarde gente, então é o seguinte, a gente vai fazer um vídeo com as crianças, né, com o professor Paulo da Gata Porque toda vez que a gente tava fazendo essa filmagem da escolinha dos adultos, né gente Aí as crianças ficavam sempre querendo, querendo, não tinha como misturar a criança com o adulto, que ia dar um para-para-para, né gente Então, mas olha, todos os nomes que eu vou falar deles aqui, é apelidinho que eles mesmos colocam entre eles Entendeu gente, pra depois ninguém ficar pensando que eles estavam com preconceito, dando nome ruim pras crianças, né Esse velho apelidinho que entre eles mesmos, eles já ficam chamando fulano, tal, cigano, eu vou dizer o nome deles aqui, viu gente Então nós vamos começar a aula, valeu É, a chamada, viu Boa tarde classe Boa tarde Que bem Peixe morto Presente Cabeça de coco Presente Índio branco Presente Rosalinda Presente, querido professor Vem Papoco Presente, professor Linguíça Muito bem João, bebe água Presunto Presente Ureinha Presente, querido professor Félio Muito bem, sente aí Pinetinha Presente, professor Boca murcha Até que meus homens já estão querendo falar, viu Boca murcha Agora, zangado Presente, hein Beijo da maga Presente, querido professor, saco murcho De novo É isso, hein, gente Então, vamos dar início da nossa aula, né Olha, vou pedir aqui Professor, que empresta com você Fere um presente, gente Será que é daqueles presentes que eu estive na outra escola, gente Eu conferi, né Já tenho Não vou abrir agora não, professor Eu vou abrir agora, porque eu quero ver que porra tem aqui dentro Rapazes Esse já vem desenrolado Esse já vem Já vem desenrolado E ainda vem duas, olha E olha as pipoca daqui, fizeram o que com elas Mas eu comi Comeu? Eu, 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 eu Aí não fazia que eu trabalho na reciclagem Porque me deu só a embalagem, né É um trago, né, gente Tá vendo, gente Aqui, professor Professor do SUS pega, gente Eles comam a pipoca e a embalagem Ainda bem que não jogaram fora, né, gente Tem que guardar lixo no lixo Vou guardar aqui pra depois terminar a aula Vou guardar isso aqui Vou guardar aqui no meu gabinete O mirãozinho do professor, né Então vamos iniciar a aula, né, gente É, peixe morto Quanto dedo tem uma mão? Na minha mão tem cinco Mas na do meu pai não tem nenhuma E seu pai é alegrado, né? Não, é porque é de pirão Ah, é mão de pirão, né Não é navio É esse mesmo, né Tá valendo Cabeça de coco Se eu disser Veja bem Se eu disser Eu sou bonito Conjuga aí o verbo Você tá mentindo Por quê? Porque você é mentiroso Você é um feio É, mas uma coisa linda dessa Você tá linda, eu sou feio Lindo branco Oi O que é o Karatê? É bom, o Karatê é um carro Uma moto Uma casa Uma família Uma bicicleta É o Karatê Tudo, né É Trabalhando eu tô esquecendo De dar as notas Mas até agora Tirei quanto? Você não tirou dois zeros Porque eu não tinha cabimento De botar aqui dois zeros Você vai tirar um zero E me prestar a mão de pirão Seu pai castigar Uma subada Uma subada Você vai tomar um zero Só que Falou a realidade Que o professor é feio Quando você deixou o pai Muita murcha Ninguém vai comer de lembrança Viu? Você é zero também Quando eu vou dar zero Todo mundo já tô me enganado Demorou muito na gravação Gente, ele só me enrolando Tem mais Tá aí No caso Mas eu achar mesmo Foi papo Que ela falou Não Não E do branco Agora é Rosalinda Presente, querido professor Você pode me informar Em que região Fica a Caatinga? Ah, professor Isso aí é muito fácil É debaixo do braço Debaixo do braço? É É É Vou dar cinco Nota cinco Ai, obrigada Tá bom demais Papo O ladrão rouba Uma galinha Onde está o sujeito? Na prisão É Tá preso Pegaram, hein? Tem que ser preso mesmo Foi galinha, né, gente? João, bebe água Sim, professor Se você Quiser ir Quiser fazer alguma coisa O que você faria agora? Eu iria pra casa comer Só que morreram de pome Meu filho Meu filho é pão de boca, né, meu filho? Que grandezinha Por isso que é forte desse jeito, olha Será que é pão de boca murcha, ele? Ai, gente É, não Porque a boca murcha demora mais de dois vezes Pra comer uma rapadura de mil quilos E você come de que tempo? Em uma hora Eu come de meia hora Em meia hora Fica da mãe Como é esse cara? É Seu gente Oitenta dias Orelhinha Oi Tá, gente, querido professor Me diga aí A coisa que mais Seu pai ama na vida Joga, pode beber cachaça O que Que mais ele ama Beber cachaça Eita Que seu pai é um cachaça danado, né? Tira quantas Tira a lista Qual nota? A minha nota Eu vou lhe dar E como você não prejudicou muito Eu vou dar Quatro E ver se arrumo Um litro de cajada Pro seu pai Ei, amigo Agora Professor 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 É minha nota É a minha nota Zero Vou dar tudo zero aí Depois eu vou somar as notas Tudo certinho Não foi bem certo A gente vai organizar certinho Vem, gente Então, silêncio Silêncio Pimentinha É Pimentinha Oiê, professor A besta É do rapo pra frente Ou do rapo pra trás Do rapo pra frente Porque do rapo pra trás Já acabou a besta É Pior que ele tem razão Do rapo pra trás Não tem mais besta, né? Essa galera é boa Dente Eu tirei o dente Ô, zangado Quanto dente Tem uma pessoa? Depende O panguelo não tem nenhum É, mas ele achou O panguelo não tem nenhum mesmo, né? Ele achou logo o panguelo Aquele que se feria aquele cabra Né, gente? Da outra escolinha Besta magra É Besta magra Qual animal que come com o rabo? Todos Por quê? Ele pode arrancar o rapo, né? É É isso aí, gente É, então, gente Olha, é o seguinte Professor Saco Muxo Tá na Tá na hora Tá no YouTube, né? É, gente Olha, gente O professor Saco Muxo Tá no YouTube Ele tá na hora É, gente Olha, sabe o que eu digo Eu fazendo isso aqui Eu gosto muito de criança, né, gente Não se for criança Traquina demais Mas eles dá pra culerar É isso, gente Aí, como eu falei pra vocês Eles gostam muito de ver E aí é bom sempre incentivar as crianças Principalmente na comunidade que nós mora, né, gente? Aqueles que estão se chegando aqui Estão aprendendo alguma coisa Ele vai sair, é Vai ver sempre os vídeos deles Quando ele é pequenininho Já passa a melhor escolha De um grande professor Paulo da Gata, né, gente? Então, vocês não parem de se inscrever sempre Eu vou se inscrevendo Devo sempre o joinha, gente Que eu vou mostrar pra vocês Porque pra eles Teve alguns que eu dei Nota zero Outra nota cinco Foi Rosalina, né? Pra eles essa nota Mas pra vocês que estão nos assistindo Que nota vamos dar pra eles, galera? Mil! 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 Obrigado.